TV em Tempo, debate, eleições 2018. Hoje, às 10h15 da noite, os candidatos ao governo do Amazonas estarão frente a frente. Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Lúcia Antony, Omar Aziz e Wilson Lima. É a oportunidade de você conhecer melhor os candidatos, tirar suas dúvidas e definir o seu voto. O mediador sou eu, Marcelo Torres, do SBT Brasil de São Paulo. É hoje, às 10h15 da noite, depois do programa do Ratinho. TV em Tempo, eleições 2018.